Ê, o DJ com o toleta Pessoal recuado Mas não é só ouro, não é? Mágua tudo encorre Torrendo aqui pra o canto E eu canto a pontaria Pra fazer hipnotizar essa menina Saffazinho pra baixo, pra cima 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 Torrendo aqui pra o canto E eu canto a pontaria Pra fazer hipnotizar essa menina Saffazinho pra baixo, pra cima 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 Pra baixo, 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 pra capuzete E não para de camogar Vai, vai, Cavana, 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 vai Pra baixo, flasilo Pra baixo, flasilo Pra baixo, flasilo Vai, 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 vai Esse é o DJ Coutoleiro O Bravo dos Bravo